Oi meus amigos, ontem pela Copa Libertadores da América, o Internacional em Casa fez o dever de casa. A redundância é devida, mas o dever de casa que era aquilo que todo mundo esperava. Agora, o torcedor, aquele que acompanha o futebol no dia a dia e que tem um certo conhecimento do futebol, deve estar apreensivo. Por que apreensivo? Porque o Internacional está vencendo na Libertadores, mas não vem jogando bem. O Internacional é um time que você não vê uma evolução tática, você não vê um time com poder defensivo bem montado, um setor de meio de campo bem montado e um ataque que ontem funcionou mais pelas individualidades que tem, pela técnica, pela qualidade técnica dos seus jogadores, do que mesmo por uma qualidade tática, de um ajuste tático, que é o que está faltando no Internacional. Vitinho, por exemplo, é um jogador que me lembra muito aquelas peladas de antigamente, pega a bola, leva para casa, quer debatar todo mundo e tenta resolver. Isso aí é falta de treinador, de orientação e principalmente de uma parte tática do time. Falo também da defesa, que muita gente tem criticado e eu também critico por falta também de um pouco de qualidade técnica e também falta de condicionamento físico, que é o caso do Hever, que está voltando, não foi bem no jogo, mas fez no momento certo o gol que precisava. Mas falo também do Fabrício e do próprio Léo, que alterna muito boas e más partidas, onde foi mal, e o Fabrício, por dizerem, nem todo mundo propaga, que é avenida Fabrício. Bom, a gente sabe da qualidade do Fabrício, limitado, é um jogador que tem uma qualidade não tão boa assim, mas é um bom jogador e se nós formos analisar o que temos no Brasil, entre os laterais de esquerda, estaria entre os seis, cinco, sexto, melhor, ele estaria logo em seguida. Então, é um jogador que também não é tão ruim assim. Agora, fica pior porque a parte técnica, a parte tática não está funcionando, não tem uma cobertura o internacional. O jogador saiu para o ataque, certo? Saiu para o ataque, foi junto com o time, e aí toma a bola nas costas, a culpa é dele? Não, a culpa é da cobertura. A culpa é dele quando ele deixa fazer 2-1, um lance bizonho que ele não acompanha, por exemplo, entrando com o atacante e o atacante faz gol. Isso aí já aconteceu várias vezes. E esse é um problema, sim, do Fabrício. Aí é um problema técnico, não é falta de orientação, porque a gente vê ele fazer isso há muitos anos e todos os treinadores que passaram não conseguem fazer o Fabrício, acompanhar o seu marcador, não antecipar a sua marcação. Essa é a dificuldade dele. Agora, o resto é culpa também da parte tática do time. O Internacional ontem, o Emelec fazia 2-1 na frente da zaga do Internacional. Os volantes mal posicionados, falta compactação, é uma distância enorme entre a defesa, o medecampo e o ataque. Isso a gente vem dizendo há muito tempo. E essas dificuldades vão acontecendo dia a dia e não se vê essa evolução que a gente fala bastante. É um filme de terror o Internacional, é um filme de terror. Existe surpresa em cima de surpresa. A sorte do Inter é que o Inter tem jogadores que desequilibram, que às vezes não fazem uma boa partida, mas em momentos de lucidez desequilibram. No caso do D'Alessandro, no lançamento para o Neumar, colocando na cara do gol o próprio lance individual do Neumar, no lance que foi passado pelo D'Alessandro, a qualidade técnica do jogador, um arranque que ele saiu pelo lado, só no carregar bola já passou pelo zagueiro, o lance da cobertura, o passe que ele deu para o Alex, esse é o diferencial do jogador. O Alex, mesma coisa, pode não estar jogando uma boa partida, mas em um lance define. Então são os jogadores que o Internacional tem que fazem que as coisas ficam mascaradas às vezes, e que levem com que o torcedor menos avisado possa ter a ilusão de que o time está bem. Não, o time não está bem. Taticamente o time tem que crescer muito, tem que melhorar muito e não sei se vai conseguir. Parece-me assim, o Internacional tem muita transpiração, muita inspiração, muita dedicação, mas falta o primordial no time de futebol, um time coeso, um time bem armado, um time que sabe fazer o que, sabe que vai para dentro das quatro linhas sabendo o que tem que fazer. Internacional, a maioria das equipes, se você ver os lances do Emelec, tinha momentos no jogo que ele jogava dentro de 30 metros, 40 metros. O Internacional, se você pegar uma imagem de TV, você não consegue ver mais que dois setores, não vê quase, dificilmente vê dois setores dentro da tela, quer dizer, o meio de campo é o ataque, o meio de campo é a defesa, o que nos outros a gente vê os três setores. Então, essa compactação está difícil de se ver no Internacional e está difícil de olhar esse crescimento que o treinador tem que passar à sua equipe. Mas, venceu, é o que importa, mas a direção tem que estar atenta, porque o torcedor mais atento sabe que logo, logo as coisas poderão não acontecer. Pode passar por essa fase, mas a sequência é complicada. Embora, resultados como esse, às vezes, mudam toda uma dinâmica de um time, mudam toda uma expectativa de um clube, e o clube encaixa e vai embora. Vamos esperar o que vai acontecer. Do lado do Grêmio, bem, o Grêmio, com os Rodrigues, o Brian Rodrigues já está aí, e a manchete de hoje do Brian Rodrigues é que ele treina com a chuteira preta. Olha, o dia que a gente consegue chegar, que um centroavante joga com a chuteira preta é manchete. É muito pouco, né? Muito pouca preocupação, é tão pouca no jogador que se preocupa com a chuteira. Mas, é um centroavante de área, é um centroavante que o Filipão gosta. Vamos ver.